Olha aqui, tá assistindo. Tá assistindo. Começou faz tempo mesmo, velho. Faz tipo, sei lá, mais de uma hora, eu acho. Tá assistindo o filme da Globo, mano. Eita! O lobo, bicho! Não sou eu não, não sou eu não. Vai ser eu, mano. Certeza, sou eu, sou eu. Será que vai ser eu? Mas você não configurou o novo Jason? Sou eu. Não, eu não sou o novo Jason. Eu não comprei o novo Jason. Eles estão aqui, Jason. O que é isso? Eu tô dentro do banheiro. Você deveria ir e amar você. Esse mapa é novo, né? Não, mano. Eu acho que não tem mapa. Não é possível. Porque então é muito grande esse mapa. Vamos lá, galera. Vamos lá, que o bagulho é doido. O que é isso, meu parceiro? O que é isso? Respeita as mulheres, meu parceiro. As mulheres, essa vida. Ah, de novo o Vinny ou o Jason, mano? Não, não. É você, Vinny? Yes. Alguém morreu! Alguém morreu! Alguém morreu, hein? Quem morreu no banheiro? Ah, não. Não foi você, não. Não foi você, não. Foi o cara. O que é isso? Ah, vai. Um já foi, hein, galera. O primeiro já foi, hein. Vamos usar nossas habilidades especiales. Qual o primeiro mesmo? Porque agora vai ser doido. Vamos, galera. É nóis. Eu não posso falar onde eu tô. Tchê, tchê, tchê. Ah, ah, ah. Tchê, tchê. Tá ligado? Tchê, 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 tchê. Ah, 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 ah. Tem alguém ali, hein? Eu acho que tem alguém ali, hein? Também acho, hein? Ah, não, mulher. Roubou minha parada. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu, Berg. E agora, galera, que fazer? Ah! Tchiti rá, 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 rai. Galera, eu vou tirar o Nightbot, que ele tá enchendo o saco já, mano. Por favor, ele me deu um esporrão no começo que eu fiz aqui. Ah! Quem que é essa menininha correndo aqui? Vem cá, cachorra. Sou eu, cara. Não, 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 não. Não é você, não. Não é você, não, mano. Relaxa. Eu sei que não sou eu. Não sabe nem fingir. É verdade, galera. Vocês podem me dar onde tá o Gelli, mano. Eu ia ficar bem feliz. Mentira, tu sabe. Oh, oh, oh. Bom, parece que mais um aqui vai morrer, hein. Não, tu não vai ficar olhando pros comentários da galera falando de outros no YouTube. Não, não vou não, não vou não, cara. Não, não vou não, cara. É nóis. Não, não. Escutando gritos aqui. Ih, ai. Acho que alguém acabou de morrer. Acho que alguém acabou de morrer. É um monarco aqui. Ah, achei um BR aqui já, hein. Tu, 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 tu. Quando eu aperto o T, eu falo com você também? Posso falar com você também? Se eu tiver perto de você, dá. Dá pra te ouvir. Ô, louco. Será que você tá perto de mim, Vini? Ele consegue te ver aí, burro. Mas eu ainda vou te pegar, relaxa. Nossa, eu só tô esperando a minha mão. O que mais, molecão? O negócio é assistir Gelonens Clashes. Supernatural, você assiste depois. Não se pariu, Jason. Eles deveriam morrer. Eu acho que alguém morrer. É. Oh, meu Deus. Calma, galera. Calma que a gente vai achar o Gelonens em breve. Eu acho mais legal a gente primeiro achar o Murilo, mano. O Murilo acabou de dar uma beijada. O Murilo vai ser o primeiro, mano. Porque como ele tem webcam aqui em cima, a gente vai ver a carinha dele de sofrimento. Não, não, não. Gritando igual uma cadelinha. Ok, bonito, galera. Jason, você não é um Jardim. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, Lish. Hello, hello. Shhh, how are you, bitch? Oh, that was rude. I'm not thinking. You're tearing me apart, Jason. You broke my heart. You betrayed me. I love you. I don't love you. Caralho, é muito legal jogar com um gringo, mano. É mais legal jogar com Chris Bercosão. Aqui pra você, Gelon. Hello, my friend. What are you doing? Toma, bitch. Go away. Ai, ai. Oh, Lick. A porrada. Esse meu tá todo sangrando. Pronto, acho que eu me curei. Bosta. Aqui, ó, pra você, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ó. Fiquei esperto. Vou te atirar, não. Se eu... Olha que eu fiquei com isso, né? Tá, aqui não tem ninguém. Beleza. Beleza. Gelia, para da gente achar a bateria do carro. É, gasolina, tá ligado? Vou quebrar aqui, eu já deixo tudo aberto já, mano. Eu vou deixar tudo aberto já, porque eu vou matar todo mundo nessa merda agora. Pera aí, galera, que eu vou fazer um negócio aqui. Pera aí, galera, rapidinho aí, só pra eu conseguir pegar um link aqui que eu preciso. Aqui, ó, pronto. Beleza. Que eu vou conseguir botar... Como é que fala, não corre, não corra. Como é que fala, não corre em inglês? Don't run. Don't run, my friend. I love you. No need to rush. No need to rush. Fala. No need to rush. Pode falar. É tipo, não tem necessidade de ter pressa, tá ligado? Ai, você, Murilo! Ah, Murilo! Mete o pé, parça. Mete o pé. Calma, querido. Galera, pode seguir a live aí. Murilo! Galera, agora a gente vai catar esse Murilo até no inferno. Mete o pé. Sai, sai, sai. Cadê a Murilo? Me ajuda aí, mulher. Onde é que você tá Murilo? Onde é que você tá Murilo? Oh, morri? Let's go, let's go. Vai, 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 vai. Que que é o que aconteceu comigo, mano? Get in the car, get in the car, bitch. Get in the car, bitch. Why? Come on, let's go, people. Let's go, people. Run, 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 run. Oh, my God, man. What you did? Pera, chupa seu bota pra não deixar pra trás. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Peguei, peguei. Peguei nego no carro, filho. Não vai fugir não, caralho. Ai, meu Deus do céu. Time to get out of here. Cadê meu gelar? Eu quero ver. Opa. I love you, my friend. So sorry. Não vou dizer nada. Sai daqui. So sorry. That's my Jason. No. Não, não vai fugir não. Vem cá, filha da puta. Não vai fugir não. Não, volta aqui. Ah, fugiram, mano. Volta aqui. Quantos negos fugiram aí no carro, galera? Vários negos. Eu não fui um deles, eu morri. Tô morrendo daqui. Não, você não morreu não. Não te matei ainda não. Não precisa se importar comigo não, mano. Relaxa. Silêncio. Tô carregando a estamina, galera, enquanto come bicho. Enquanto come bicho. Ué, tu não morreu? Eu não, meu parceiro. Por que que eu falo que morreu? Galera nova... Não, eu achei que ia. Galera nova aí, segue aí, mano. Segue aí, garoto. Achei um cara ali, ó. Era pra tá aparecendo o nome de quem segue na live, mano. Não sei se tá. Aí, Gelli, seu bosta. Tu me deu um porradão agora. Tô todo sangrando, não tem remédio. Não, mas eu te bati também, mano. Não, então... Não, é porque eu bati antes e ele teve por... Aí, eu usei remédio, tá ligado? Pô, mulher, me salvou. Me salvou mesmo, mano. Mas pena que ela morreu depois. Caralho, eu peguei ela no carro e foi... Porra, foi linda, mano. É, eles tentaram fugir sem mim ainda. Esses bostão. Come, come, China number one, come. A cara do meu cara de... Pra onde precisamos ir, galera? Pra onde devemos ir? Ô, louco, bicho. Corre, 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 que eu tô chegando. Corre, que eu tô chegando. Corre, que eu tô chegando. Quem tá no carro aí, corre, que eu tô chegando. Avisa que eu tô chegando, velho. Shhh. E aí, Richard Martins? Tô bem, meu parceiro. Não tem, galera. Não tem como, porque eu não tenho as peças. Foi mais um, hein? Vai morrer. Ô, louco, bicho. Tá, cara, eu nunca fui vivo, não queria fazer isso mesmo. Morreu. Quis ajudar sua amiga, vai morrer. Desculpa, meu amigo. Eu te amo. Mas você vai morrer. Ah, eu sou muito... Você vai morrer, não? Ah, de foda. Você vai morrer. Você vai morrer. O que? Oh, beleza, amigo. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Silêncio, silêncio. É você mesmo, filho. Eu vou até o inferno te pegar. Até que horas? Não sei, mano. Até onde precisamos nos levar, meu parceiro. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Segue a live, hein. Segue a live, hein. Segue a live, hein. Segue aí, segue aí. Segue aí, segue aí, segue aí. Pô, de novo, mano? Para, meu amigo. Oxi, chatice. I'm gonna run away, my friend. I'm gonna run away. Eu sou o Jason. Você não é o Jason, boa, mano. Eu sou o Jason. Você não é o Jason. Ah, cancei. Morre logo essa merda, hein. Uh. Yeah. Kill for mother. Quebrei o carro duas vezes, mano. Vocês são muito perebão mesmo, hein. Como assim, finalmente, uma live do Magic Crash Royale? Já fiz live até de... Mano, sabe qual que foi o problema? Eu não sei se vocês estavam dentro do carro, mas os caras que estavam dentro do carro, eles estavam esperando os caras, velho. Eles deviam ter metido o tema. É, estavam me esperando, no caso. Eles deviam ter metido o tema. Não, eu estava esperando o Murilo, que estava... Eu estava ferradaço, porque, tipo, tu me deu uma porrada, meu cara está andando devagarinho, tá ligado? Aí, estavam me esperando. Pera aí, não tem como fugir nadão, não é isso mesmo? Ah, você está tentando nadar, chefe? Obrigado. Você está tentando nadar? Não, moleque. Não tenta nadar, não. O Jason vai picar dentro da água. Ah, tudo bem. Ele vai me matar de qualquer maneira. Ah, é por isso que ele não pode ser o Jason. Segue aí, Alive, quem está aí. Segue aí, tamo junto. Ah, agora o Jason está muito matador. Lero, lero, parece que alguém vai morrer agora. Oh, my friend. Quem morreu agora? Matei mais um, hein? Matei mais um, hein? Falta só o Gélio Murilo, mano. Ah, molecada. Só falta vocês dois, fi. Já comi meia barra, meia caixa de bis aqui, já. De nervoso. Galera, só falta o Gélio Murilo, hein? Agora a gente vai fazer aquelas kill pica, hein? Caralho, mano. Eu sou muito matador mesmo, hein, meus queridos. Então é o melhor, cara. Matou todo mundo? Matei, só faltam vocês dois agora. Sai da água. Sai da água. Sai da água nada, cacete. O bagulho é doido. Nós ficamos na água mesmo. Nós ficamos aqui de presa mesmo. Vou pegar o bagulho especial aqui pra gente fazer uma skill bonita. Lero, lero, lero. Tô te ouvindo já, seu lixo. Lero, lero, lero. Tô te ouvindo já, seu lixão. Obrigado, Zig, por seguir a live. Obrigado, Biel. Lê most. Vamos ver se tem alguém aqui. Não, infelizmente não, hein? Que cena. Opa. Silêncio. Vocês já viram o nosso amiguinho ali, né, galera? Vocês já viram ali, né? Eu acho que vocês sabem quem é o nosso amiguinho que está aqui, né? Ninguém viu ninguém aqui. Sai, sai. Trouxa, trouxa, trouxa. Ai, que vaciou. Ai, que vaciou. Que vaciou. Bosta. Falou, Xene. Parece que o Jelly morreu. Oh, Jelly, Jelly não. Murilo. Só falta você, Murilo. Eu não tenho nada. Tá tanto, eu já tinha me visto. O Game Mode 1, aquilo ali foi meu primo, mano. Que estava na minha cama, moleque. Por isso que minha cama se mexeu no vídeo. Vamos ver agora o Murilo morrendo, velho. Só falta o Murilo, hein? Vou finalizar todo mundo. Só falta você nessa festa. Meu Deus do céu, é só zoeira. Você é muito ruim. Como assim, mano? Eu fiquei só eu e mais um. Como é que eu sou muito ruim, meu filho? Eu sei, Tami, mas eu estou procurando para ver. E, galera, tem a desvantagem de que o Vini é que é o Jason, mano. Então, quando eu falei para ele, pô, eu estou perto da água, tá ligado? Eu não posso falar merda nenhuma, mano. Eu não posso comunicar com meus amiguinhos, entendeu? Tem isso. Acabou a estamina aí, Murilo? Está se fazendo de árvore? Acabou, né? Calma, eu sou um árvore. Você não sabe o que eu sou. Eu sou um árvore. Você se ferrou. Murilo. Ué, por que você não foi paralisado por aqui, mano? Por que você não foi paralisado? Porque eu dei a volta no bagulho. Relaxa, filho. Ah, que vacina, mano. Mete o pé, vacina. Murilo. Não, é injusto. Dá um tempo para o Murilo. É injusto. Acho injusto. O que é de você? Achei injustão. Achei injustão. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Mete o pé, parça. Seu guarda. Relaxa, Murilo. Relaxa, Murilo. Murilo, como é que tu faz isso tão rápido, mano? Eu achei um... Não, eu achei um canivete. Relaxa, galera. O Murilo a gente vai matar diferente, mano. Moleque, se eu fosse usar um canivete no Jason, eu ia cortar mais do que uma vez, né? Ele enfia na garganta. Sai daqui. Não tem que enfiar na garganta. Tem que enfiar, atirar, enfiar. Ai, meu Deus do céu, Beto. Corre, Murilo. Falou, Murilo. Falou, Murilo. Falou, Murilo. Play. O melhor Jason que está aqui. Oh, yeah, motherfucker. Pei, pei, pei. Matei todo mundo, mano. Caralho, essa foi a melhor Jason, mano. Esse é o meu caro bom. Mami tem uma recompensa para você. Mami, come on. Bom trabalho, Jason. Obrigado, meu amigo. Eu odeio você, Jason. É tudo bem, eu te amo. Nossa, mano, sabe o que foi da hora? Mas nessa gameplay, sabe o que foi da hora, mano? Os caras arrumaram o carro e eu quebei duas vezes o carro, velho. Eu não quero viver nessa história. True story. Caramba, eu ganhei um monte de coisa. Eu ganhei um mil e pouco de XP nessa porra agora. Obrigado, galera. Joguei bem, joguei bem também.